Microfone Jovem Pan na Europa, com som e com imagem. Informação de Ulisses Neto. Ulisses, bom dia. Bom dia mais uma vez, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Hoje eu falo as margens do rio Tamiza, aqui no centro da capital britânica. E eu vim até esta região porque existem muitas lições que São Paulo pode aprender com a história desse rio que já foi declarado morto. Enquanto o estado mais rico do país tenta revitalizar o rio Pinheiros, o rio Tietê, os britânicos seguem a todo vapor com a limpeza aqui do rio Tamiza. O governador João Dória está aqui na capital britânica nesta semana e ontem conheceu um pouco mais sobre este projeto de longo prazo. Dória tem o compromisso de limpar o Pinheiros até 2022 e concluir a despoluição do Tietê quatro anos mais tarde. A história do Tamiza é muito parecida com a dos rios paulistas. Em 1957, o Museu de História Natural aqui da Inglaterra declarou o rio Tamiza como morto. Não havia mais oxigênio na água, nem peixes, nem outras formas de vida que não as bactérias. O problema todo estava relacionado ao esgoto lançado diretamente no Tamiza. Depois da Segunda Guerra Mundial, o antigo sistema vitoriano de esgoto da capital britânica foi parcialmente destruído pelos bombardeios alemães. O trabalho de reconstrução da rede de saneamento só recomeçou no final dos anos 1960 e foi crucial para limpar o Tamiza. Hoje, o rio que corta a cidade abriga mais de 125 espécies de peixes, centenas de focas e botos. O Tamiza também é usado para o transporte urbano com uma rede de balsas que atingiu 40 milhões de passageiros nos últimos 20 anos. Mas o rio, embora hoje seja bastante agradável, faça parte da cidade como até uma opção de lazer, ele não está completamente despoluído, não. Todos os anos, 39 milhões de toneladas de esgoto são lançadas aqui nessas águas. E para tentar resolver esse problema, a capital britânica está investindo no chamado Super Sewer, uma imensa rede de esgoto que vai passar embaixo aqui do rio Tamiza. Um túnel com 25 quilômetros de comprimento e 7 metros de diâmetro está sendo escavado nessa parte central do Tamiza. Essa rede vai coletar o esgoto que o sistema atual de saneamento não consegue lidar, evitando que ele chegue até o rio. É uma obra complexa, iniciada em 2016, que só deve terminar em 2022. É também uma obra muito cara, estimada no equivalente a 25 bilhões de reais e que está sendo financiada pela iniciativa privada. O governador João Doria visitou ontem a empresa responsável por esse projeto e disse que pretende usar algo semelhante em São Paulo. Esse é o compromisso do governo de São Paulo. Fazer o que foi feito aqui em Londres, com recursos privados. A Tydoe é uma empresa privada, 100%, não tem dinheiro público. E vamos seguir este mesmo modelo, este mesmo exemplo, para a despoluição do rio Pinheiros e, na sequência, a despoluição também do rio Tietê. Mas a verdade é que projetos para a despoluição do rio Tietê, do rio Pinheiros, existem há décadas. A própria Sabesp, desde 1992, já investiu cerca de 3 bilhões de dólares no projeto do Tietê. Agora promete investir mais 1 bilhão e meio de reais em ações para despoluir o rio Pinheiros até o ano de 2022. O fato é que investimento privado também nessas ações para canalização, coleta e tratamento do esgoto que polui os rios paulistas, traz uma nova perspectiva para estas ações. Como está sendo feito aqui em Londres também. Sempre com a ajuda do contribuinte, não é 100% de investimento privado, não. Aqui a gente também faz uma contribuição na conta de água, na conta de esgoto, que vai para esse projeto do Super Sur. Mas ainda assim a maior parte do investimento é privada. Ontem o governador João Dória me disse aqui em Londres, Tiago e ouvintes, que ele não tem pretensão nenhuma de concorrer mais uma vez ao Palácio dos Bandeirantes. Independente do projeto político dele para o futuro. Então se conseguir de fato despoluir o rio Pinheiros até 2022, como está sendo prometido agora, sem dúvida alguma será uma marca bastante importante da gestão dele no governo de São Paulo. Tiago.